Quando é que você trocou o fogão da sua casa? Que destino você deu a ele, por exemplo? Muita gente não tem um fogão aí para cozinhar, né? Para quem doar, inclusive, e também não sabe onde levar esse fogão quando ele precisa trocar. Então, veja agora uma ação de uma empresa aqui de Blumenau que tem ajudado o meio ambiente. Mais de 80 milhões de toneladas. Essa é a quantidade média de resíduos sólidos urbanos. Produzidos por ano aqui no país. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São pneus de carro, sofás, fogões. Tem de tudo. E o detalhe é que ainda hoje, muita gente não sabe o que fazer com estes materiais quando eles deixam de ser úteis. E aí já viu, né? Exatamente. Esse que é o problema, né? Quando a gente vai por aí nessas BR, nesses ribeirão, a gente vê esses fogões. E mesmo fogão, todas as coisas usadas assim, jogado na sofá, cama. E isso é muito ruim para o nosso meio ambiente, né? A dona Joanita trocou de fogão agora, depois de 10 anos. Mas ele vai ter um destino correto. O fogão foi trazido até este depósito, de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Blumenau. E esse material, então, é encaminhado para uma empresa que realiza o processo de reciclagem aqui em Blumenau, dando um fim a eles sem prejudicar o meio ambiente. Ela pega, destrói a massa compacta, né? E, posteriormente, também leva para uma siderúrgica, para derreter. Televisores, alguma coisa, são desmanchadas e tiradas alguns componentes, né? Como o plástico, como alguns componentes eletrônicos dentro dos televisores. E os sofás, daí, é destruído no final e feito apenas lenha. Além disso, em troca, o cliente ganha um desconto na compra de um móvel novo. A gente se sente, na verdade, engrandecido, fazendo o nosso papel. Eu acho que não é uma grande coisa, mas um pouquinho cada um ajudando o meio ambiente, né? A nossa vida se torna melhor, né? O nosso mundo se torna mais durável, mais sustentável.